A paróquia São Paulo Apóstolo apresenta Caminhando com Maria ao Encontro de Jesus Com o Padre Agnaldo Atenção você que está precisando cuidar da saúde dos seus olhos A paróquia São Paulo Apóstolo oferece a toda a população Consulta com o médico oftalmologista E por um preço bem acessível E para agendar é só ligar 3628-2202 Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Quem tem Jesus e Maria tem alegria Amém? Amados, força e coragem Nada de tristeza, alegria do Senhor é a nossa força Já está chegando o Natal Coisa boa Já está chegando o final do ano E o ano novo Eita coisa boa Rogério Calma aí Rogério Vamos pedir a proteção dos três arcanjos São Miguel Arcanjo Quem como Deus Nada e ninguém é como Deus Defendei-nos o Arcanjo de Deus Com a vossa espada O vosso escudo De todas as ciladas do perverso inimigo Que São Rafael Arcanjo Que é o medicina de Deus O cura de Deus Traz para nós a cura do corpo Da alma do espírito E São Gabriel Arcanjo Que é o mensageiro de Deus O força de Deus Traz para nós uma mensagem De alegria e de vitória Amém Aleluia Glórias a Deus Amados Mais uma semana começando Hein Não é Rogério E amanhã Rogério Quem vai estar aqui Parece que é papai É Padre Ignaldo Vamos receber O nosso pai e pastor Donde vai ir Amanhã Aqui na Casa de Maria Numa missa Do sacramento do sacramento do Crisma Às 19h30min E toda a comunidade está convidada A estar participando com a gente Então amanhã terça-feira Às 19h30min Missa com Dom Devaí Na Casa de Maria Que maravilha né O nosso pai Nosso pastor Vem participar com a gente Da Santa Missa Não é Vai ser muito bacana Receber Dom Devaí Aqui na Casa de Maria Amanhã então Sete e meia da noite Vem pra cá Tá bom Rogério do céu Como é que vai ser Rogério eu vou falar o Natal E você fala o Ano Novo Que tem bastante coisa boa No Ano Novo Natal é o seguinte gente Véspera de Natal Dia 24 Atenção Missa na Casa de Maria Do dia 24 Às 18h Missa na comunidade Nossa Senhora de Fátima No dia 24 Às 19h30 No dia 25 Tem Missa Padre Tem sim senhor 10h da manhã Na Casa de Maria Agora Rogério Que história que é essa aí Do final de ano De Réveillon Como que que é isso Rogério E que que E que que esse DJ toca Rogério Eu quero Eu quero escutar Rogério O que que nós vamos escutar Que que esse DJ toca E como que funciona Esse negócio Rogério Padre Aguinaldo Olha o nosso final de ano Vai ser muito especial No dia 31 Nós teremos Missa Assim como na véspera de Natal Nós teremos Missa Na Casa de Maria Às 18h E na Nossa Senhora de Fátima Às 19h30 No dia 1º Missa na Casa de Maria Às 10h Da manhã E olha No dia 31 Nós temos a Missa Então às 18h E depois Às 9h da noite Começa o Réveillon Na Casa de Maria E vai ser sensacional Tem lá a presença do DJ Talk Daqui a pouquinho Eu vou colocar aí Para o senhor E para todos os ouvintes Ouvir um pouquinho Do que o DJ Talk toca E depois Ali por volta Das 11h30 da noite O DJ para E entra Jesus Eucarístico Onde nós iremos Passar a virada do ano Na presença de Jesus Coisa boa né Maravilha Está todo mundo Convidado também Para participar Chegou parente em casa Leva para a Casa de Maria Vai todo mundo Participar com a gente Você pode preencher A sua fichinha Antecipadamente Ou na hora Lá na Casa de Maria Também Tá bom Vamos ouvir então Um pouquinho de DJ Talk Nova vida Nova vida Nova vida Nova vida Que maravilha, que maravilha! Lembrando também, amados, que a gente tem sempre o rito da Eucaristia, na paróquia São Paulo Apóstolo, na comunidade Nossa Senhora de Fátima, vai continuar sempre às sete horas da noite, você recebe Jesus Eucarístico, todos os dias, de segunda a sexta-feira, aí o final de semana nós temos as missas, tá bom? Então, força e coragem! Amanhã, vem pra cá, o nosso pai, o nosso pastor, Dom Devaí. Abençoa, Senhor, esta água, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém! Abençoa, Senhor, esta água, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém! Abençoa, Senhor, esta água, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém! Abençoa, Senhor, esta água, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém!